Dois homens Casta um inimigo 78, 78 Vinda Tem embaixo do céu Que porra ta acontecendo cara Tem embaixo do céu ainda Casta um inimigo Meu filho Casta um inimigo Dois amarelos Deve ter um meio ainda Sim Consegue morrer Vazando daqui Anelou Tá dentro do bolo Estou em cima do bolo Estou vazando Estou vazando Mais milha Nossa Vou poupar Vou poupar Ciga, 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 ciga Dois, três Boa galera Boa zika, já passou Vem Boa 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 Basta um inimigo Boa 5x5 Estão lutando! Corro, corro! Esperamos! Vai pro céu! Acabou! 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 Beleza! Pô, velho! Podia da Azul até tá corredondo, seu fã! Valeu, valeu! Não, vai ser não! Temer, temer, temer! Já a gente tava meio! Meu Deus, que me deu balas, cara! Erzak! Gasta um inimigo! Dado o custo dele aí! Nas 3, faz isso! Que o Jack... Valoriza o farão! Ganada! Valoriza o farão! Ou não! Faz ace aí, foda-se! Tadinho! Spike no chão! No quadrado, quadrado! Vamos lá! Sou eu contra o mundo! Último jogador vivo! Meu Deus do céu! Tem um cara parado ali! Um já foi! Acho que é dinheiro! Tem dois, mas... Vai ficar! Boa tentativa! Passe! Gesta um ínimo! Fala também! Caiu! 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 1 e 20, ct! Poxa! 1 e 20, ct! Fala! Fala! Vai ser da minha direita! Vai ser da minha direita! Vai ser da minha direita! Faz uma, mais uma, mais uma! Vai ser da minha direita! Tá aqui! Boa! Spike no chão, A! Tá preso! C é a punição! Boa! Verde, mano! Spike no chão, A! Pega o pessoal! Da verde, verde! Fala, não morre! X1, X1! Era o do B, era o do B! Era o do B! Era o do B! Era o do Mercado! Era o do Mercado! Spike implantada! Tem tudo! Uhum, então! Boa! 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 MeVou Tô! E3 Como MÚ Ajuda, ajuda, ajuda! Tem mais um aqui! Ai.. 62 na revolta! S m3 Ela curou, ela curou! Pega, pega! Pega, pega! Calma, calma! Nice! Eu terminei! Um! Um! Tem mais um! Peguei! Gastão no inimigo! Ah, se não tivesse a Sky no inimigo, graças a Deus! Eu da ferrada! Lá vai, Falcão! Só desplantado! Foi dada, largada! Lá vai, Falcão! Peguei! Gastão no inimigo! Tá em cima da bomba, em cima da bomba! Entendeu? Entra em cima da bomba! Entra em cima da bomba! Entra em cima da bomba! 10 segundos eu tenho um banho! 120, 120! 120, 120! Ela sabe, eu tô! Ai, ai, que da boca! Peguei! Gastão no inimigo! Boa! Não mexe comigo! Tá bem, eu acho! Vai, vai, vai! Dá, 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 dá! Dá, dá, dá! Tá aqui ó! Do lado, daí, do lado! Mercado, Mercado! Mercado! Tá dentro do bomba! Não, não tá no bomba! Mercado, Mercado! Não, não. Ct! 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 Fica aí! Ficca ai! Spike no chão, C! Ele não passou! Ele não passou! Ele não passou! Ficcai! Colado no botão, hein! É uma coisa! Ct! Passou gerador! Passou o gerador, ele já tava dentro do bomb Calma Boa mesmo Caralho Ganhou Uta, 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 uta Uta, uta e cai pra cima dele O que aconteceu? Ai Caralho, é o Tenzi Vocês são péssimos